Gostaria de fazer aquela viagem que sempre desejou? Ou visitar os familiares que estão a viver noutro país? Ou simplesmente gostaria de ter uma melhor qualidade de vida? Mas os seus rendimentos e poupanças não lhe permitem realizar essas despesas e nenhum banco lhe vai emprestar o dinheiro que necessita. E assim, os seus sonhos ficam por concretizar e não consegue viver com a qualidade de vida que deseja e merece. Mas apesar de não ter rendimentos e poupanças suficientes, é proprietário de um imóvel, onde vive, mas que não lhe gera rendimentos. Pode sempre vender a sua casa e utilizar esse dinheiro para procurar outra casa para viver. O problema é que terá de investir noutra habitação, noutro local, com outras condições que não lhe interessam. Mas agora há o Home Reversion. Com o Home Reversion, vende o seu imóvel, mantendo o direito de continuar a residir na habitação que gosta, com a qualidade de vida que merece. Por exemplo, se for do sexo masculino, tiver 80 anos, um imóvel de 300 mil euros, e não pretender pagar nada para continuar a viver na sua habitação, receberá cerca de 118 mil euros. Se quiser receber um valor superior, poderá pagar uma caução e uma prestação mensal. Por exemplo, com uma caução de 20% e uma prestação mensal de 500 euros, já receberá cerca de 198 mil euros. Tem agora mais opções para rentabilizar a sua casa. Consulta a secção de Perguntas e Respostas para obter mais informações e utilize o simulador para poder analisar a sua situação. Durante a sua vida, pagou para ter a sua casa. Ponha agora a sua casa a pagar os seus sonhos. A CIDADEÇÃO A CIDADEÇÃO A CIDADEÇÃO A CIDADEÇÃO Legenda Adriana Zanotto